Marcos 11 E vamos então ao versículo 22 E estas são partes da Escritura que nos são familiares Mas hoje quero lidar com algo nesta noite No tempo em que eu vou tomar Em que é uma área que é tão fácil que podemos escorregar É nos dito diretamente quatro vezes na Palavra de Deus Que é suposto vivemos por fé Não é uma opção Deus já nos disse que o justo viverá pela fé E aquilo que eu tenho descoberto É que muitas pessoas no mundo da Igreja Eu sei que vocês sabem sobre fé Mas muitas pessoas no mundo da Igreja Foram-lhes dito toda a vida para viverem pela fé E muitos deles muito poucos sabem viver como E talvez uma das áreas mais importantes Marcos 11, 22 Vejamos então em Marcos 11, 22 Jesus diz que tenham fé em Deus E se forem estudar isto O que Jesus está realmente aqui a dizer É tenham a fé de Deus Ou deixem a vossa fé trabalho como a fé de Deus trabalha Então há umas quantas coisas sobre este versículo Que realmente me empolgam Porque se Jesus nos diz Para que deixe a tua fé trabalhar como a fé de Deus trabalha Então é bem possível Que a tua fé possa realmente trabalhar como a de Deus A Jesus lhe até disse que as obras que ele fez Nós iremos fazê-las também E não só o que ele fez Mas faremos obras ainda maiores que estas Então a nossa fé tem que funcionar como a fé de Deus Se é suposto fazermos o que Jesus fez Mas ele continua e diz no versículo 23 É que nos explica como funciona a fé de Deus E acho que esta é uma das áreas em que nós podemos escorregar Então relembrem-se só o que está aqui acontecendo Jesus amaldiçoou a figueira Voltaram no dia seguinte e ela tinha morrido E Pedro perguntou então Mas como é que tu fizeste isso? E ele explica-lhes no versículo 23 Que quem disser esta montanha E esta é a chave A fé que diz Paul disse da seguinte maneira Eu creio Por isso eu falo Eu tenho que estar a falar Deixa-me dizer de outra maneira Na realidade aquilo que estás a falar É realmente aquilo que tu crees Quer se alinca a palavra de Deus Aquilo que está a sair da tua boca É realmente aquilo que tu crees Estive lá uns anos atrás um pastor Estávamos almoçando Coisa que os pastores têm muita tendência de fazer Almoçar juntos Nós só demandamos isto comunhão Os cristãos não podem ter comunhão A não ser que haja comida lá no meio Porque vocês sabem que a Bíblia diz Onde dois ou três estiverem juntos em seu nome Há comida no meio deles É assim que nós fazemos as coisas Então estávamos almoçando com este pastor E esta pessoa olhou para mim e disse Pastor Jim E disse que eu te ouvi dizer muitas vezes Que consegues dizer onde é que está a fé dessa pessoa Simplesmente por ouvi-los falar E disse sim sim é muito verdade Consigo ouvir aquilo que estás a falar Consigo ouvir o que as pessoas estão a dizer E sei onde está o seu nível de fé E isto foi o que esta senhora me disse Ela disse-me é por isso que eu não falo ao pé de ti Porque eu não quero que tu saibas quanta fé eu tenho Eu disse a verdade é Porque tu não estás a falar Eu ainda assim consigo saber quanta fé tu tens Porque a fé fala Jesus disse tu falarás esta montanha Seja a ser lançada no mar Lançada no mar Não duvides no teu coração Mas creio que naquilo que tu estás a dizer Vai se tornar realidade E terás aquilo que tu estás a dizer Aquilo que tu tens agora mesmo É exatamente aquilo que tu tens estado a falar Até este momento Estava falando com um amigo meu no outro dia E ele é um treinador E ele é um treinador Gimnasta Um personal trainer Eu por ser português É o meu personal trainer Então ele estava a falar deste homem que ele tem estado a treinar ultimamente Que é também um pastor E que antes de ele começar este treinamento Ele disse Há umas coisas que tu tens de perceber sobre mim E ele disse Eu tive problemas que tive que mudar umas coisas nos joelhos Nas ancas Nos ombros Fui operado de coração aberto E estou com... Tenho diabetes E eu perguntei a este Professional trainer Treinador E eu perguntei Mas que idade é que este homem tinha? Ele disse que tinha 56 56 anos 56 anos E tem problemas nos joelhos De anca Eu olhei para ele e disse Eu nunca vou ter esses problemas Ele enviou a sua palavra e ele me curou É impossível para qualquer uma dessas coisas estar no meu corpo E ele tem poucos anos mais que eu tenho E eu não tive problema nenhum destes E nunca irei teus Porque nunca me irás ouvir falar disto Venham comigo a Romanos 10 E vamos então ao versículo 8 Então ele diz O que é que a fé diz? Paulo está-nos a dizer Como a fé fala Diz que a palavra está próxima Na tua boca E no teu coração Então essa é a palavra de fé que nós ensinamos Então se nós somos pessoas de fé Então essa palavra vai estar no nosso coração E vai estar saindo da nossa boca Então temos de compreender Quão poderoso realmente é o que nós dizemos Ele diz que se eu crer no meu coração E eu confessar com a minha boca Então eu irei ter aquilo que eu confessar Proverbs 18, versos 20 e 21 Diz no versículo 20 e 21 Que o poder da vida e da morte estão na língua O poder da vida e da morte estão na língua Estás vivendo exatamente aquilo que tens estado a falar Então venham comigo a Tiago 3 Gosto muito desta parte da Escritura E a maior parte das vezes Quando estou a ter um tempo complicado de fé Quando não estou a ver os resultados que eu gostaria de estar a ver E vou falar com Deus por causa disso A primeira coisa que Deus vai lidar comigo é O que é que está a sair da tua boca Então já cheguei ao momento Em que vocês não me vão ouvir falar negativo Não me vão ouvir falar de doença E muitos de vocês já me conhecem um bocadinho Ao ponto de saber que não vão ouvir falar de falta Porque Deus tem-me abençoado Sou um homem abençoado Eu gosto de ser abençoado Vocês nunca me vão ouvir dizer algo diferente No capítulo 3 de Tiago Diz no capítulo 3 versículo 2 Que eu tenho aprendido a não dizer coisas negativas Não falo de falha, não falo de doença Mas onde nós às vezes podemos atrapalhar as coisas É quando não estamos a falar o suficiente das coisas que nós queremos Porque se está escrito Se diz àquela montanha que ela irá se lançar Essa montanha será obrigada a fazer aquilo que eu estou a dizer Mas há todo tipo de montanhas para quais vocês podem falar Podem falar à montanha da dívida À montanha da falta À montanha do dinheiro E ela vai ter que fazer aquilo que vocês ordenam a fazer Há umas semanas atrás estava lhe guiando para a igreja E estava a falar para umas montanhas de dinheiro E estava-lhes dizendo o que é que elas tinham que fazer O centurião pôs da seguinte maneira Ele disse, eu compreendo a autoridade Digo para o meu servo ir e ele vai Digo para ele voltar e ele volta Então eu estava a falar de dinheiro E disse ao dinheiro, tu vens a mim hoje Já vos ensinei isto Já disse, odiar para libertar isso E já embeu os meus anjos a ir buscar esse dinheiro No momento em que eu acabei essa frase O meu telefone tocou Ele disse, pastor, onde é que tu estás? Estou no caminho do escritório Então enquanto tempo falta para lá chegares? Talvez uns 5 minutinhos Ele disse, então vou lá até contigo E eu portei, o que é que se passa? Ele disse, tenho aqui dinheiro para te dar Tenho de dar hoje E ele estava impaciente até eu chegar ao meu escritório E eu disse, eu tenho que começar a conseguir mais rápido Para conseguir realmente ter aquele dinheiro O poder da vida e da morte estão no poder da língua E se realmente queremos isso Deveremos estar a falar aquilo que nós queremos Muito mais do que estamos a dizer agora Encontrei aqui uma passagem E o nosso pastor pregou isto numa das conferências este ano Salmo 35 Versículo 27 Diz da seguinte maneira A meio caminho do versículo Que eles digam continuamente Que eles digam continuamente Eu não sei como é que isso traduz Mas a palavra continuamente em inglês Quer dizer todo o tempo Então se há uma passagem que Deus diz Que é suposto que nós dizermos todo o tempo Não acham que nós deveríamos estar a dizê-lo todo o tempo Alguém sabe o que é que este versículo diz? Diz que o Senhor seja glorificado Que tem deleite na prosperidade do seu servo Então já me treinei Durante o dia e várias vezes ao dia Deus eu te glorifico E te agradeço porque tu tomas deleite em prosperar o teu servo E eu percebi-me do que é que isso realmente faz Porque se isso é aquilo que eu estou a falar Há duas coisas que acontecem Estou a glorificar a Deus Em vez de estar a glorificar o problema E estou também lhe agradecendo pela minha prosperidade E isso abre a porta para que a prosperidade venha Porque aquilo que tu estás a falar É aquilo que tu estás a glorificar E reparei algo nos cristãos Nós gostamos de falar dos nossos problemas Nós não Mas outros sim Nós gostamos de falar dos nossos problemas Deixa-me só dar um exemplo Já há uma vez que vieram falar com alguém E vocês começam a contar uma história Sobre algo mal que lhes aconteceu E a meio caminho desta história Vocês param de escutar Porque vocês já estão a começar a pensar O que é que aconteceu a vocês Que até se calhar foi bem pior do que aconteceu a eles Há uns anos atrás tive um acidente de moto Um homem foi contra mim E depois passou-me por cima Então eu tive a oportunidade E ensino em muitas igrejas de motares E costumava dar este testemunho De como Deus me protegeu Sabe uma coisa? Já não dou Porque há sempre alguém que vem comigo e me diz O acidente que eles tiveram Foi muito pior que o meu acidente Temos que chegar ao local E paramos de falar dos problemas E Deus glorifico-te E agradeço por tudo de leitas Em prosperar os teus servos Então em Tiago 3 Ele diz no versículo 2 Diz por todos nós podemos tropeçar em diversas maneiras Isto quer dizer que há muitas maneiras que as pessoas podem Fazer atrapalhada Mas se alguém não tropeça naquilo que diz Deus diz Que ele é um homem perfeito Se eu chegar ao local Isto é o que Deus está a dizer Se eu consigo controlar a minha boca Posso ser um homem perfeito Ele continua dizendo Eu consigo controlar a minha vida inteira Eu consigo controlar tudo o que acontece É o que Deus está dizendo Diz que podemos pôr uma mordaça na boca de um cavalo E esse cavalo vai ter que nos obedecer Isso é como é assim que é a tua língua A tua língua está decidindo A direcção da tua vida Ah, lá estamos outra vez naquela altura do ano O tempo começa a mudar E esta altura do ano É a altura do ano em que todos os anos fico doente É uma constipação num dia E está frio num dia E logo a seguir fico com uma constipação E já está garantido que se fica fresco E eu fico logo a seguir frio O frio não tem nada a ver com ficar doente Fica frio Fica calor Ele enviou a sua palavra para me curar Pastor Jim Vamos ser honestos aqui Toda a gente fica doente de vez em quando Eu não Já não estou doente há muito, muito tempo Mas sabem uma coisa Eu não ando às voltinhas a falar de ficar doente Não ando às voltinhas a falar de ter dor no meu corpo Eu decidi que a palavra é verdade E vou crer no que Deus disse Ele diz que a minha língua é como o leme de um barco Está como o capitão do barco Consegue dirigí-lo para qualquer lado A minha língua consegue-me levar a qualquer lado Terás de tudo aquilo que tu disseres É isto que Jesus diz Se disseres esta montanha Sai-me da frente Se é removida Se creres no teu coração Que aquilo que tu disseste vai se tornar verdade Tu vais escolher aquilo que tu disseres Vamos ver aqui outras escrituras Vejam então no versículo 6 Deus está dizendo Que a tua língua é como fogo Que é o mundo da iniquidade E está colocado sobre o nosso corpo Como aquilo que desafia todo o corpo Deus disse-o de esta maneira Não é aquilo que entra no teu corpo que o define É o que sai do teu corpo Então eu não estou dizendo que vocês podem comer o que vocês quiserem E eu sei que isso não é boas notícias Mas há coisas que são boas para vocês E coisas também são mares para vocês Mas Jesus disse Que tu és definido pelas palavras da tua boca Devemos entender quão poderosas são as nossas palavras O poder da vida e da morte está na língua Venham comigo até o Deuteronómio No capítulo 30 Ah, pastor, isso são coisas básicas Nós queremos sim umas coisas mais poderosas do que isto, pastor Sabe uma coisa? Não há maneira de ficar mais importante do que isto que estou a falar hoje Vocês são nascidos de novo pelo poder da vossa língua Romanos 10, 9 e 10 diz Se eu crer no meu coração Confessar com a minha boca Então o Senhor Jesus Cristo Então aí eu serei só Tenho que crer no meu coração Confessá-lo com a minha boca E em Colossenses diz-o da seguinte maneira Da mesma maneira que recebemos Cristo Agora vivemos nele Tudo o que funciona pela fé Funciona por crendo no coração E falando com a minha boca Como eu disse, a coisa número um com a qual Deus lida comigo É esta coisinha aqui assim A minha boca E penso até que estou a fazer bem Há uns anos atrás estava falando com Deus E estava perguntando o que é que se está a passar Não estou a ver os resultados que eu quero ver E o Espírito Santo disse-o é a tua boca E eu disse-o não, não, eu porto-me muito bem com a minha boca E o Espírito Santo disse-o sim, achas? Achas que portas bem com a tua boca? E foi no meu Espírito Que Deus voltou a tocar a fita das últimas três horas Das coisas que tinham estado a sair da minha boca Eu não podia acreditar nas coisas que eu tinha acabado de dizer Ele disse-o que se eu conseguisse controlar a minha língua Eu conseguiria controlar todo o meu corpo Eu conseguiria controlar toda a minha vida Deuteronômio 30 Vamos ver o versículo 19 e 20 Ele disse-o Diz-o que a terra e a terra tomam hoje com testemunhas contra ti Que pus diante de ti A vida e a morte A bênção e a maldição Agora muitas pessoas vivem as suas vidas pensando Ah, o que deve ter acontecido deve ter sido vontade de Deus E Deus disse-o eu pus a escolha à tua frente Tens a vida e morte Tens a maldição e a bênção Então, mas o que diz Provérbios 18 É que o poder da vida e da morte está na minha língua Então, durante todo o dia Cada dia das nossas vidas Temos uma escolha à nossa frente A vida entre vida e bênção E a morte e a maldição E esta escolha é feita através das palavras que saem da nossa boca Diz que Deus diz Escolhe então a vida Para que vivas Deus está a dizer Tu tens a escolha para fazer Então, abra a tua boca E tome a escolha para a vida e bênção Nós temos que voltar a treinar-nos Temos que continuamente treinar-nos Para quando as oportunidades surgem Para dizermos alguma coisa que é contrário ao que diz a palavra de Deus Mas o que é que estás a querer dizer, pastor? Talvez estás apenas caminhando Há um tempo atrás estava com um amigo E caminhávamos numa zona de um parque E estava escuro E não reparei que havia ali um degrau E quando dei o passo Senti o meu joelho aceder Tudo no natural Tu magoaste o teu joelho Mas assim que dei o passo, seguimos E aquela dor me atravessou o joelho Abri a minha boca E disse pelas suas pisaduras Eu fui curado Eu ordeno Se cura este joelho Agora a dor sai do meu corpo E dei o passo seguinte E voltou-me a doer E disse pelas suas pisaduras Eu fui sarado Tu enviaste a tua palavra e me curaste E veio a mais um passo E ainda estava a magoar Eu não parei e disse Man, isto dói Deve mesmo ter magoado o meu joelho Tenho certeza que devo ter rasgado um ligamento lá dentro Eu continuei a dizer o que Deus disse Tomei a decisão de escolher vida e bênção E em poucos minutos Estava a andar subindo umas escadas Sem dor nenhuma no meu joelho Sem problema nenhum Mas muitas vezes umas coisas estas podem acontecer E vamos parar Vamos tentar descobrir o que é que se passou Vamos começar a dizer o que é que achamos que se passou E se cremos no que a palavra diz E queremos no nosso coração E confessarmos com a nossa boca Nós iremos ter tudo aquilo que nós confessarmos Eu acabei de decidir confiar na palavra de Deus E crer no que ela está dizendo E eu vou ter aquilo que Deus promete Vocês podem atravessar todo o livro de Provérbios E vão ver que a Escritura atrás de Escritura E o livro de Provérbios é um dos meus livros preferidos Quando eu primeiro fui salvo Realmente não sabia onde começar a estudar Grande parte disto não fazia sentido para mim Mas encontrei o livro de Provérbios E foi tão simples de perceber Porque diz que um homem sábio faz isto E um homem estúpido faz isto Faz só o que o homem sábio faz Isto eu consigo compreender Eu acho que estas eu percebi E então passagem após passagem Fala de ser cuidado com o que nós dizemos Está, tem só o que sai da nossa boca Nós temos que chegar ao local Em que nós percebemos Que não vamos permitir que nada saia da nossa boca Que nós queremos que realmente se concretize a nossa vida E não é fantástico Com tantas expressões que as pessoas usam normalmente São expressões tão negativas Isso fez-me ficar doente É pá, isso só me pregou um susto de morte Eu agora era capaz de morrer para um pedacinho de chocolate Eu não digo essas coisas Eu adoro Eu gostaria imenso de ter um bocadinho de chocolate Eu descobri uma coisa Que o chocolate é saudável Eu não sei quem é que decidiu isso Deve ter sido uma companhia de chocolates na Suíça Com certeza Deve ter ensinado que o chocolate era saudável Tirem essas palavras do vosso vocabulário Escolham vida Escolham bênção E escolhem-no por aquilo que sai da vossa boca É o que diz a palavra E nós nunca podemos ouvir isto demais É incrível quando nós podemos escorregar E começar a dizer coisas que nós nunca queremos que venham realmente a tornar-se realidade Então este fim de semana nós estamos muito empolgados de estar convosco E eu estou muito empolgado também pelo pastor Ron e pastora Debbie estarão cá connosco O pastor Callahan tem sido meu pastor Já há uns cerca de 27 anos É desde essa altura que estamos juntos Ele veio quando o meu filho nasceu E eu relembro-me Que ele e minha esposa fomos salvos E sentámos naquela bancada lá em cima na igreja Éramos nascidos de novo Mas era mais ou menos isso E depois foi a altura em que o pastor Callahan chegou a Kentucky E começou a ensinar de uma forma diferente que eu já ou mais ou tinha ouvido Ele começou a ensinar como se ele realmente cresce na palavra Então passámos daquela bancada lá em cima para a última fila E depois começámos avançando até chegarmos a meia altura A meia distância dos bancos E chegámos a um ponto Em que tínhamos três pequeninos miúdos Em que nós chegávamos à igreja mais cedo Para ter certeza que conseguimos chegar nas primeiras filas Porque não queríamos perder nada Isto então é o meu pai espiritual Se eu tenho sido uma bênção para a vossa vida É porque ele tem sido uma bênção para a minha vida Então vou-vos pedir que fiquem de pé E vou-vos pedir que deem um bem-vindo ao meu pastor Pastor Callahan Pastor Callahan